Muito boa tarde, antes de nada dar as graças por estarem cá presentes nessas apresentações. Eu sou Alberto Vega e vou apresentar o projeto Fito Green, que como vocês podem comprovar mudou de nome, antes era Fito Verme, porque baseava-se na fitorremediação, uma valorização de margens ou de vermas de estradas para tirar poluente, nomeadamente metais pesados, que proveniam de travões, nevos e contaminação difusa, que é bastante grande nas áreas perto das estradas. Mas percebi que o mercado, em termos de fitorremediação nesse setor, não ia me proporcionar o dinheiro, o investimento que era preciso, então a gente decidiu mudar daqui para frente e vamos falar da Fito Green. Qual é o objetivo ou a oportunidade da Fito Green? Pronto, após a pesquisa e após ter conversações e diálogos com o pessoal do setor da remediação normal, digo remediação normal porque é a mais usada e é a que usa metodologias em termos de engenharia pura para parecer a remediação, seja um tratamento físico, químico ou tratamento térmico, são as mais utilizadas, pode ser também ex-situ ou in-situ. A gente pode chegar ao local, apanhar, tirar o solo, pelo menos o solo que estava contaminado, levar para uma zona de tratamento, tratar o solo e voltar a meter o solo no local, pode imaginar que foi um investimento enorme, então já estão a deixar de se utilizar. Normalmente agora se usam tecnologias em sítio, não deixam de ser metodologias de remediação com técnicas de engenharia, uso de vapor a alta temperatura, pirólises, uso de solventes para modificar o pH e fazer separação dos contaminantes. E o que a gente percebe é que não há uma grande ligação entre o PSOAD, que trata da contaminação em termos biológicos, não há muita ligação entre a biotecnologia e a engenharia em termos de remediação. Qual é a oportunidade? É tentar juntar essas duas indústrias, oferecendo um serviço de biomonitorização e, para além disso, de valorização de locais que a partida não iam ter baixa ou nula valorização. E, em geral, também se vi a falar com essas empresas que fornecem um serviço de restauração após a descontaminação do local, não valorizam o local, simplesmente promovem uma melhora paisagística do terreno. Então, o serviço ACDC é um serviço business to business, e a fitogreen que faria ser uma produção, o estabelecimento, e havia uma monitorização dessas culturas, fitoacumuladoras e fitoestabilizadoras, de alta performance, para a valorização desses locais muito poluídos. Qual é a tecnologia que a gente pode oferecer? Realmente, o que a gente oferece são plantas de alta performance. Como que a gente consegue essa alta performance? Usando bactérias promotoras do crescimento e fungos ectomico-riscos ou arbustulares, que, em definitiva, são organismos que melhoram a performance, melhoram a planta em termos de estresse hídrico, ou de estresse produzido por poluentes ou por contaminações. E é o que são as propostas de valor. Estabilização nesse local, porque, normalmente, as empresas que tratam de locais muito contaminados, após a descontaminação, mesmo que eles atinjam uma descontaminação maior de 90%, depois tem de fazer um controle e uma monitorização daquele local para perceber que, de facto, não há contaminação no subsolo que voltou a ser disponibilizado ou não tenha problema. E, basicamente, para não ter problemas de coima num futuro com auditorias do local. Então, a gente, o que está a fazer é estabilizar essa contaminação lá e depois estamos a dar um serviço de biomonitorização. As empresas remediadoras vão a poupar imenso a hora de fazer tratamentos físico-químicos ou análises físico-químicos usados. Nós temos plantas lá que estão a falar, estão a nos falar, e vou vos apresentar um pequeno exemplo para perceber mais ou menos quantas hectares seriam precisas para a gente ter um retorno econômico viable. Dentro de Portugal existe uma grande empresa, que é a EcoDeal. Como podem ver, o volume de negócios é perto de 14 milhões de euros. A Egeamp. Mas, fora do país, há empresas que são muito grandes em termos de regeneração de solos e o investimento para este tipo de tratamento ser enorme. Como podem ver, em Bélgica, uma empresa que tem um volume de mercado de bilhões em Itália, em Alemanha, em Holanda e em Dinamarca. São os 4 ou 5 países que têm maior mercado em termos de remediação de solos contaminados, muito poluídos. Depois, nesta tabelinha, simplesmente queria vos mostrar o investimento que já se fez em Portugal, ou a evolução do investimento que se fez em Portugal em termos de fitoremediação ou de tratamento destes locais que foram contaminados. Vemos que há anos atrás, antes da crise, havia um investimento maior, mas, em definitiva, nestes anos, podemos contar com que há mais ou menos 20 milhões de euros ao ano disponibilizados para remediar zonas. E em meia, em Portugal, mais ou menos, pelo que tive a ver, ao ano, se remediam 44 hectares de zonas muito contaminadas, seja por indústrias, por indústrias de produção, ou minheira, ou seja o que for. Depois, aqui também temos uma noção, mais ou menos, nós estamos em Portugal, e vemos que o mercado não é muito alentador, mas, no resto da Europa, eu estava a falar de Dinamarca, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, Reino Unido, o mercado, de facto, é muito grande e há muito dinheiro envolvido neste tipo de situações. É mais uma tabela para ver o número de companhias, como podemos ver, em Itália, há imensas companhias que tratam da remediação de zonas contaminadas. Então, agora vou apresentar o meu modelo de negócio, que está baseado em 7 hectares, está baseado em um estudo que a EcoDeal já fez na Espanha. Então, eu estou a basear o dinheiro que eles investirem para fazer aquela remediação, e o dinheiro que eu ia precisar para dar o meu serviço, o meu apoio. Então, neste sentido, para eu produzir as minhas árvores, e para produzir o meu binóculo, e para poder fornecer o meu serviço, eu precisaria de 60 mil euros para começar. Como podem perceber, como podem reparar, as fitotecnologias são tecnologias muito baratas à hora de fazer uma implementação. O meu objetivo é atingir o volume de investimento, ou voltar a ter o dinheiro em 3 anos. Para isso, preciso ter um lucro de 20 mil euros ao ano. Neste exemplo concreto, a EcoDeal ia remediar 7 hectares, que são 70 mil metros quadrados, e o investimento que eles iam usar para fazer esse trabalho era 3 milhões e meio de euros, em 30 meses. Quanto que a EcoDeal ia gastar por hectare? Ia gastar meio milhão de euros. E eu, após fazer todos os meus cálculos por hectare, ia gastar 2 mil euros. Quer dizer, é mais ou menos um 2% do total do orçamento que eles têm para gastar. O preço que eu tenho final, real, para a produção das minhas árvores por metro quadrado é 20 centimos. Tenho os dedos muito grossos e isto não me agito nenhum. É de 20 centimos e eu achei bom acrescentar mais de 80 centimos para dizer, opa, uma plantinha, um euro, acho que todo mundo concorda, não é? E vão dar 70 mil euros. O que quer dizer, vão me custar 14 mil euros em total, vai ser um investimento ao fim dos dois anos e meio e eu vou receber 22 mil 400 euros em bruto e mais ou menos estímulo aqueles 20 mil euros que eu preciso para o ano. Mas isto pode tudo mudar, porque isto está baseado em um exemplo. Eles também vão poupar dinheiro na monitorização. E então, quanto que eles mais ou menos iam gastar? Eu fiz uma estimativa de quantas análises são precisas por hectare, quantas vezes são precisas fazer aquelas análises ao ano e qual é o preço de uma análise normal para ver os metais pesados no solo e descobri que eles ao ano iam gastar 4 mil e 200 euros só em monitorização daquele tipo daqueles solos. Que se fazemos uma... se pensamos na lógica florestal, que diz que quando a gente faz uma plantação, não espera ter um retorno daquela plantação em um ano. Então, esperar 7 anos, outro ano, 10 anos, no máximo 10 anos, depende da espécie. Se multiplicarmos por 10 anos, eles vão gastar muito dinheiro naquela monitorização. E eu vou poupar porque eu estou a mostrar... Eventualmente, eu poderia fazer também análises de metais, mas eu poderia fazer as análises nas minhas plantas. E é muito mais barato fazer uma análise na folha da planta do que no solo. Já era uma poupança para eles. E depois, evidentemente, também haveria uma valorização na biomassa do choro. Que, mediante tabelas, desta tabela, vemos que a partir do décimo ano, por hectare, já estamos a receber 5.600 euros de retorno. O que faz que, aos 10 anos, tenhamos em torno de 40 mil euros só de biomassa. Paga-se mais ou menos 25 euros por tonelada de biomassa. Então, temos que ter um valor, que está perto de 80 mil euros, que já, em teoria, aos 10 anos, pagava a inversão que a Fiturin estava a dar. Qual é que... Qual é que... Qual é que são as empresas que... Ok. Qual é que... Gosto de falar muito, peço desculpas, é que... Apanhém, estrangeiro. Pronto. Qual é que são as empresas... Alvo, são as empresas que se dedicam à remediação de solos com metodologias que não são biológicas, ok? E o que a gente oferece, isso é a produção das árvores, o mestre do envencimento, a monitorização e uma consultoria ao longo daqueles 10 anos para perceber como é que... o local contaminado está a evoluir. Pronto. Eu sou Alberto López-Vegas, engenheiro ambiental pela Universidade de Granada e mestrado... sou mestre em Ciência de Tecnologia do Meio Ambiente cá em Portugal. Pronto. Agora estou inserido no projeto de fitoremediação no âmbito europeu. E também Paula Castro está inserida neste projeto. E pronto. A equipa acredita numa evolução positiva para o futuro da fitoremediação na tecnologia porque acredito que temos que juntar um bocadinho ao pessoal que trata de engenharia e ao pessoal que trata da biotecnologia porque acredito que temos um bom caminho hacia frente e em definitiva promover um desenvolvimento econômico sustentável no país. Muito obrigado pela atenção. Aplausos 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 O que é isso?